Música O projeto TV Alfredo Machado usa como base o protagonismo juvenil, partindo do pressuposto que a inovação dos conceitos de mídia é uma forma de dinamizar a inquietude do aluno protagonista. Desenvolvendo a prática da pesquisa em ação na qual os autores principais, alunos, transformam as ações acontecidas no chão da escola em conhecimento técnico-científico. A produção de informação tem se tornado algo banal com o advento das mídias e redes sociais, no qual qualquer indivíduo pode ser fonte de informação. Porém, a acessibilidade aos instrumentos de produção de notícia levou ao fenômeno das falsas informações. E nesse contexto, a escola pode ter um papel preponderante no tocante de ensinar os jovens a saber lidar com situações e a produzir informações concretas. Assim, nasce o projeto TV Alfredo Machado. Com o intuito de informar o que acontece dentro da escola com o foco na informação precisa e verdadeira, além do auxílio no desenvolvimento interdisciplinar, mas também mostrar o que a escola tem feito como instituição educativa para toda a comunidade escolar. O projeto está sendo desenvolvido pelo Laboratório Escolar de Informática na área de linguagens, fazendo uso da prática da pesquisação, tendo como resultado o conhecimento técnico. Dessa forma, o projeto tem acontecido em etapas, que partiu desde a busca do conhecimento teórico à prática. Palestras com profissionais da área de jornalismo sobre o papel do jornalista, oficinas de preparação de alunos usando o conhecimento técnico, audições de alunos para serem repórteres e apresentadores, coberturas de eventos da escola, divulgação em canal de mídias sociais. Portanto, aprender técnicas de edição de vídeos, áudios, técnicas de falar em reportagens ou entrevistas já é uma realidade da escola. Legenda Adriana Zanotto